Fala galera das internet, tudo beleza? Aqui quem fala é alguma e nós íamos jogar um joguinho hoje que ia ser o Magic Online, mas eu fiquei pensando que muita gente no canal pode não saber muito bem o que é Magic aí eu tinha pensado até em fazer um videozinho explicando como jogar Magic, mas eu acho que esse não é o foco do canal sabe, tem bastante gente que faz isso, muito bem até, então eu não pretendo fazer isso por enquanto a não ser que o pessoal peça e tal, mas por enquanto eu pretendo não fazer isso, então eu vou focar só nos jogos mas daí o que eu pensei? Eu vou fazer um video só para as pessoas se situarem e entenderem o que é o Magic Magic The Gathering é um jogo de cartas colecionáveis criado por Richard Garfield um matemático americano em 1993 e que dura até hoje se eu não me engano é o jogo de cartas colecionáveis mais famoso do mundo e não, não é Yu-Gi-Oh, tá? muita gente vem e fala, ah, você joga aquele joguinho do desenho não, não é, não é ou muitos também falam Magic The Gathering é como se você fosse um mago e você tem que matar outro mago e nisso vocês ficam jogando um monte de criatura no meio da mesa e batendo um nos outros é isso vocês não tem mais nada para fazer eu passo a tempo de vocês vocês só são dois magos que estão de boas não vamos jogar bola, não ah, vamos vamos esquiar ali na montanha, não vamos comer um churrasco, não vamos se matar e do mesmo jeito que quando você está jogando xadrez está rolando uma batalha carnal ali que está uns peões se matando o rei ali correndo para a torre é basicamente isso que está acontecendo no jogo xadrez ali no Magic seria mais ou menos uma junção desses dois como um jogo de xadrez de cartas óbvio que não tem só isso na parte do jogo, né o jogo em si consiste de um baralho chamado de deck que tem que ter no mínimo 60 cartas na jogabilidade dele você está fazendo mágica de criatura de algum feitiço de encantamentos outra coisa importante que eu devo salientar é que no Magic existem 5 cores e com essas 5 cores os magos eles utilizam para fazer sua magia de uma fonte que é chamada de mana cada tipo de terreno que existe nesse mundo onde eles estão duelando fornece um tipo de energia que é essa mana por exemplo, a ilha fornece a mana azul a montanha fornece a mana vermelha a planície fornece a mana branca o pântano fornece a mana preta e a floresta fornece a mana verde essas 5 cores principais e cada cor tem uma característica única o seu lado bom e o seu lado ruim eu não vou ensinar como jogar de fato porque como eu falei já tem vários outros canais bons sobre isso que ensinam o tutorial certinho de como você aprender eu só estou dando uma luz para quem está totalmente perdido e não sabe o que é Magic aqui no canal mas para a pessoa entender do que vai ser quando eu estiver jogando tá, e como é que ganha o jogo? para você ganhar a partida é simples ou levar o oponente a 0 pontos de vida cada um começa com 20 então você tem que tirar 20 pontos de vida dele ou seja com dano direto ou batendo com as criaturas cada criatura tem um poder e uma resistência então toda vez que ela bate ela está dando seu poder uma criatura com poder 2 e resistência 3 toda vez que ela bate ela dá 2 de dano então na teoria em 10 ataques ela vai matar o seu oponente a segunda é com 10 dano de infect de veneno tem criaturas que tem habilidade de veneno então se você conseguir dar 10 dano de veneno no seu oponente ele vai morrer também a terceira maneira se o seu oponente não tiver mais nenhuma carta no deck e ele for obrigado a comprar uma carta isso aí também perde o jogo essa habilidade de tirar as cartas do topo do seu oponente é chamada de Milá existe bastante gente que gosta dessa estratégia mas não vale tanto a pena na minha opinião porque tu tirar 20 pontos de vida é muito mais fácil que tirar 60 cartas do baralho do cara mas o que que foi gosto de viver perigosamente é cada um cada um e a outra é se uma carta específica falar você ganha o jogo ganhou ganhou 500 mil reais na unha raspadinha tem carta que faz isso tem uma carta por exemplo que é se você possui umas 300 ou mais cartas no seu grimório você ganha o jogo imagina o tamanho do deck desse bagulho mas enfim essas são as 4 maneiras principais de ganhar o jogo levar o oponente a 0 pontos de vida dar 10 dano de veneno nele Milá ele ou raspadinha premiada que é quando você ganha automaticamente é assim que ganha no Magic bom acredito que com essas dicas mas pra você saber mais ou menos o que é Magic eu imagino que vocês já devem agora estar um pouco mais cientes do que é pro pessoal que não sabe eu sabia exatamente é claro mas quem sabe espero que goste do vídeo e é isso aí nos vemos depois e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever ah e os outros vídeos do canal também estão aqui fui